Uma história... Cadê o tiro aí? Meu Deus, calma aí, vamos lá. Eu estou mais rápido que tudo aqui. Ah, meu filho, aqui é o gatilho mais rápido do Faroeste, do Velho Oeste, do Alterosa Alerta. Iago Rocha, você gostou lá da mochila de Djá, né? Ah, você viu, rapaz? Que historinha, hein? Que historinha. Vou te falar, viu? E dormiu demais, perdeu o busão mais cedo, dormiu demais. O vento está na onda, está frio, difícil sair da cama. Agora vai ver guinomo, filho. Vai. Essa mochila, na hora que abriu a mochila, deve ter dado aquele marezão no balai, né, filho? Todo mundo. Aquele cheirão da erva que não é cidreira. Mas, Iago, você tem um roubo bem inusitado para contar aí, né? Mandratos do furto em ação, mandratos do furto em ação, uma cena impressionante, né, Iago? Exatamente, Renato. Mais uma história que a casa caiu, dessa vez lá em Barbacena, em uma loja de colchões. Já pode colocar as imagens, porque olha só, eles entraram pela porta da frente, eles quebraram o vidro. E eles começam a olhar, né, gaveta, o que é que eu vou poder levar daqui, viu ali que tem um monitor, beleza. Um bocado de colchão para... Deve ter que dar vontade de dormir. Exatamente. Nisso uma empresa de monitoramento já estava de olho, já havia acionado a polícia. Apagou tudo, rapaz. Apagou o alarme, disparou. E olha só o comparsa dele, achou que estava na missão impossível, né? Foi rastejando ali com medo de ter algum laser ali, né, naqueles filmes de ação, tem aqueles lasers. Foi rastejando até a saída, mas depois eu acho que ele esqueceu, viu Renato? Porque ele volta de pé, pega a televisão, o comparsa dele aqui tirando o monitor do computador, eles prontos ali para irem embora. A terra, aí chega, né, a polícia militar, os homens, né, como eles falam. Sujou lá. Sujou, deu ruim, né, deu ruim. Ali, olha lá. Quem tá chegando ali? Que é lá, lá em cima, no canto direito. Quem tá chegando ali? Ô, amigão, deixa essa TV aí. Pode deixar a TV aí. Quem tá chegando ali? O que que tá acontecendo? Essa TV é sua? Você que é o dono da loja? Três horas da manhã? Três horas da manhã, né, o que que você tá fazendo aí? Ali a casa já caiu, olha só, deu aquela rasteira padrão ali. Rapaz, só que aí tem o Gasparzinho aqui dentro, né? Tá tentando se esconder. Ficou encolhido. Ficou encolhido. Mas o militar, né, Renato? Olhos de águia, falou, aí tem mais um ali, deixa eu ver o que que tá acontecendo. É, ele vai entrando fazendo aquele adentramento ali, de olho em tudo, né? Aí acha ali, ó. Ô, rapá! Levanta aí, rapá! Opa! Perdi. Mão na cabeça, joelho, pras costas de joelho. E também aí, a casa caiu para os dois, esse furto em uma loja de colchões lá na cidade de Barbacena, Renato. A casa caiu. Olha, eu queria entender, Iago Rocha, eu queria entender o que que passou na cabeça daquele pila que foi ali, ó. Ele viu o laser. Parece que tava fugindo daqueles lasers mesmo, né? É, rapaz, ele só pode ter sido isso. 11 homens de segredo, daqueles alarmes. Os caras já tinham quebrado o vidro. Que é isso, rapaz? Ele foi boa cobrinha, rapaz. Boa minhoquinha. Mas depois ele esqueceu. Minhoquinha do crime. Ele voltou de pé mesmo. Mas eu queria entender porque que ele teve esse cuidado todo, depois ele chutou o balde aí e falou, ah, agora tá bom. Eu vou embora agora, então ninguém vai me pegar, não. E a polícia tava lá. Eles receberam aquela visita, né? A casa caiu. Aí, ó. E você viu a abordagem padrão, né? A música aí, ó. Aí, ó. É, rapaz, é cada uma que a gente vê aqui, viu? É só não alterando ali, é. É o minhoquinha do crime, rapaz. O cara saiu, né? A minhoquinha do crime. Foi igual uma cobrinha mesmo. Minhoquinha do crime. Que isso? Cobra do crime. Ali, ó. Que isso, filho. Depois dessa. Não adiantou nada esse malabarismo. A casa caiu, tá? Não adianta, né, Renato? Pode ser rastejando, voando, que a polícia militar vai tá lá. Oi, Iago. Fica assim, então. Até amanhã, se Deus quiser. Me dá aquele soquinho aqui, ó. Nosso soquinho. Peraí, peraí. De novo. Aí, ó. Nosso soquinho que hoje foi com você mais uma vez, hein, Renato? É isso aí. Nós vamos raspar esse cabelo seu, viu, Iago? Nós vamos raspar esse cabelo seu. Eu quero ver de novo essa minhoquinha do crime aí, ó. Cadê essa minhoquinha do crime? Ali. Olha, meu filho. Um esforço danado desse pra depois chutar o balde. É, não adiantou nada. A casa caiu, rapá. Abordagem padrão da polícia aí. Parabéns aos militares.